Despedida, devo partir hoje, o mais tardar amanhã, e não quero que me vejas hoje, para não guardares de mim uma saudade triste, uma saudade recente, pois agora estou assim, triste, por saber que hoje, o mais tardar amanhã, não poderei mais te ver, quero que guardes de mim uma lembrança feliz de ontem, quando rimos, quando brincamos, quando meus olhos brilhavam ao te ver, quando eu ainda não sabia que ia partir, não quero te ver hoje, para que guardes de mim, apenas o que viste ontem nos meus olhos, e o que sentiste no meu corpo, quero que fique contigo, apenas o que levarei de ti comigo, alegria, alegria, alegria.